Foi pro garante me ver, Valverde tá lazer Se ela quer me dar preta, fica a vontade Essas amigas me querem, ela sempre deu moral Se juntou direitinho, vou comer geral Ela brota na preta do DRD, chama o pai do galudão Hoje eu vou te sarrando, embrasadão de bala Na treta do pescador, chama o pai do galudão Hoje eu vou te sarrando, embrasadão de bala Produções e mixagens DJs, RD do Valverde Seu família, vamos começar 10 mais 5 naquele pique surpresa Tá de quarentena, vambora 1 nessa, hein Pra começar do jeito certo Alô, Gael Vambora 1, porém Com a tabaca, ela mexe a puta Com o tambor, ela mexe o rabo Vem, 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 é Vuk, vuk, vacu, vá, vem Vum, bora 1 nessa, hein Tumado, tumado Tá de quarentena, chegou A hora ficaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí Aumenta as caixas Aumenta o volume aí Graça na minha piroca, mais um barulhinho que é bolado Tua porcentão na minha piroca, mais um barulhinho que é bolado Vá vá Puseli, vá pra cá putartrid Vá 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 Que isso bebe? Que isso? Bebe vem vem se solta vai Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Mobit Megatron TV Benittimando Vambora vamos nessa, casaria começou! Para no ponto de posição, de quadro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta, no pique do beat do Megatron Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando no beat Megatron O RD vem ritmando, vamo por aí Alô deles O RD vem ritmando, vamo por aí Piroz, que o do não gosta da gripe com feche, é meu, só meu, então se liga Vai gostosa, na roxeraquinha, vem gostosa, saca xéria Vai gostosa, na roxeraquinha, vem gostosa, saca xéria Porque o touro vai gostar, a tropa vai gostar, a fita vai gostar, a carinha vai ganhar Vai gostosa, na roxeraquinha, vem gostosa, saca xéria Vai gostosa, na roxeraquinha, vem gostosa, saca xéria Vai, 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 vai Eu colo do Luca E esse a ver, vai? E a W y fleita, let's tá com mulheres perneses da favela né putada Então essa brava pra deixar tão chão Tchau, tchau, tchau Vamos embora um nessa aí Não, a tumbinha ela vai no chão Vai ficar de quatro Vai ficar de lado Olha pro teu ex e chama ele de otário Vamos embora um nessa, começou o fuso B Vai ler do 2B Se solta o bebê Aponta pra tua amiga mais piranha E manda assim Piranha desce Piranha desce Piranha desce Tem que aprender a fazer isso Deixaram o WSU trabalhar agora Ele tá dando trabalho Quem é que se tivesse feito Vai ler do 2B Bota amor e o tu amor 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 Desciso, deixo, eu subo Então relaxa, empina No movimento com a cara de debochado No tal, desciso, deixo, eu subo Então relaxa, empina No movimento com a cara de debochado No, 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 novinho Vem Nimi Eu faço movimento Pra te deixar safadinho Oh, novinho Que isso, bebê? Vambora Nimi Eu faço movimento Pra te... As piranha trepa Mas a Glock não A K47 é o porte do homem Perfil brasileiro Arma Israel é quem se Antes de vir pra base Tu fica de canto Marca 2 minutos Olha, tu para e pensa E se tu bota... Ah, no governo É só socadão O touro é chato, brabo na favela As piranha trepa Mas a Glock não Na pista o bonde é foda Ele não amarela O melhor tropecador Só tacar, 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 tacar E me tem As piranha trepa Mas a Glock não Toma! As piranha trepa Mas a Glock não As piranha trepa Mas a Glock não Um é, um é, outra TRT Um é, outra Dois dentro Só tacar, tacar, tacar E me tem As piranha trepa Mas a Glock não As piranha trepa Mas a Glock não Olha, olha, olha Esse é o da Brisson Freitas É o melhor que nós temos Muito longe do segundo Bota o cara no perco Fazer que estresse Bota o cara no perco Fazer que é estresse Não acertaram Se as piranha tre Kopel Os amigos Vendendo as piranhas brutas Vem, vem, vem Viranha Vem, vem, vem Viranha Vamo a mulher Respola, recebe o caralho Repola, Repola No meu caralho Respola, Respola, footed Fil, Fil, Se senta, Vai, rebola, vai Vai, rebola, vai Senta no palo do pai Aqui no palito do boal Aqui no palito do boal Aqui no palito do boal Sobinha do curral Senta no palo Senta no palo Senta no palo É no palito do boal Ela sabe como faz É pra trampar do burral Ela sabe como faz Joga a xerega pro pai Joga a xerega, joga a xerega, joga a xerega Que isso, bebê? Que isso, bebê? Vambora, vambora Ô novinha, safadinha, olha Eu vou pra lá, patrô Dá você temor ali Quero ver da cor Puta que pariu Vai, vai, vai da merda Cudeu, caralho Vambora Tá bem, sua freita chegou Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí Aumenta as caixas Mostra a xota pra alemão Senta, senta, vai no chão Mostra a xota pra alemão Mostra a xota pra alemão Mostra a xota pra alemão Oi, senta, senta, arrasta a bunda Senta para o mano dunga Senta, senta, arrasta a bunda Oi, senta para o mano dunga Vai descendo a bucetinha Mostrando ela por cria Vai descendo a bucetinha Mostrando ela por cria Oi, a novinha quer duelo Senta para o mano zero A novinha quer duelo Senta para o mano zero A novinha quer informe Senta por Paulo do Bivote. Aí nozinha gay. Senta por Paulo do Bivote. Fica de 4, 4, 2. Senta para uma no PV. Vem Santama. Vem Santama. Vem Santama. Vem Santama. Vem Santama. Vambora, bebê, vambora. Afronta é guerra. Afronta é guerra. Quer roubar teu macho, mas não dá contato dela. Vambora, vai. Tem a brisa que chegou. Agora a putaria vai começar de verdade, né? Ei, DJWY, trem louco da putaria O momento do volume é aumentar a escate Cara, que é mais história, música no universo chegou, né? Vamos embora, vai! Solta, vai, vamos embora! Ô, joga! Quanto mais eu vou gemer no novinhumi Empurra, galera! Quanto mais eu vou gemer no novinhumi Solta, vai! Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Atenção mulheres Ele vai botar, ele vai... Vim bora, vim bora, fala mulherada ! Ele vai botar, 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 ele vai botar Tá bom que sua oferta chegou, agora a vitória vai começar de verdade Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Hoje, velho, não bate de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caldinho em qualquer um Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer Eu vou te dar dançado Não é como a sua de bom Vai, joga o cabelo pro lado Cabelo pro outro Afronta a inimiga e fala Eu não tenho pior Bate de pato e toma Bate de lado e toma Bate na bundinha da tua amiga Que é pira de ganhar Vem, vem, vem Vamo morrer não Toma É o treinamento do bumbum Preparam a mulher, preparam a mulher Vem, vem Vambora, vambora, vambora Vê com o papinho de namorar, olhar bebê desse Tu nunca viu? Com certeza eu tô ouvindo falar, pô Esse é o da Bíblia e são feitos Vem o dó do bebê Vem com o papinho de namorar, olha bebê vê se esquece Namor, namorada não, namorada não, namorada não O Breno, Breno não namora, só cancela CPF O Enzo não namora, só cancela CPF L.C. não namora, só cancela CPF Bebezão não namora, M.T. não namora O G.B. não namora, só cancela CPF Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Vou sentar, sentar no cacete Vou sentar no cacete de bran Nunca senta firme até mexer com escorrelho Vambora, vambora Hoje é a noite delas, noite da safada Vota no Valverde pra tomar sua pirocada Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu vou te empurrar, 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 empurrar Vamo vai sentar na minha cabeça Vamo vai sentar na minha cabeça Deixa o WSU trabalhar agora, ele tá dando trabalho Peix nói sobre minha cabeça Vamo embora Falta vai Puxa, 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 puxa Usso pa a que bosta a rô the Ayala Vamos embora A Lucha Bay se solta Puxa, 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 puxa Alô Deny safada Puxa, puxa, puxa o black, o black di sim Puxa o Black Dissin 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 Alô Lucas Souza, Alô Liris, Alô Aninha, vamo com a Rúlia, Alô Matos, se volta vai, vamo bora, Alô Pereira, se chamar, alô Roto, alô Roto, toma, tá pronto, são a freita, chegou, agora a putaria vai começar de verdade, aumenta o volume ali, aumenta as caixas, por quê, vem lá, o bando vai, tá pronto, é pronto, é pronto, é pronto, é pronto, a putaria começa agora, quem tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, Que tem culto é medo, e quem tem rula, come sem parar Pau no culto mudo! Vamos de saideira! Pusulê! 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 Vamo a mulher, salvo, meus caras! Pusulê! Vamo a mulher! Solta mais! Vem, vau verde! Pusulê! Vem mulher, pusulê! Solta mais! Vem, vau verde! Junto com as amigas, eu devo e o amor jogando Cabo da pusquinha, pásquinha do topo A louca, faixa preta, gosta muito de ira Viciado em si Tu nunca viu? Com certeza tu ouviu falar, pô Esse é o W no frente Pois eu sou, ela veio no pulo ao verde Na intenção de dar, que é o DJ A&D Que bota o fuzil a cara Que é o DJ FB, que bota o fuzil a cara Ela veio no pulo ao verde Na intenção de dar, que é o DJ A&D Que bota o fuzil a cara Que é o DJ N.C, que bota o fuzil a cara Não gosta, não gosta Não gosta Não gosta Edições e mixagens DJ, RB do Valverde